Olha só, começo esse vídeo com uma pergunta pra vocês, vocês que vinham aqui encher meu saco nas lives, vocês que vêm comentar nos vídeos, vocês que mandam mensagem no meu Instagram, ué, não ia ser campeão de tudo? Cadê? Porque eu ouvi dizer que em três rodadas ia tomar a liderança dos porcos, né? Porque os porcos não jogam nada, o futebol é feio, o Palmeiras é um time horrível que não joga nada, que não ganha de ninguém, mas caramba, não conseguiram ganhar do Ceará, não conseguiram ganhar agora do Goiás, mas cacete, bicho, cadê? Tô esperando chegar até agora, tô esperando, né? Porque falou que também a Copa do Brasil já é campeão, né? Seja contra, já tá na final inclusive, seja contra a final contra o Corinthians, contra o Fluminense, não tem pra ninguém, o malvadão vai arrancar a cabeça, né? E inclusive aí a Copa Libertadores também já tem dono e é o Flamengo, o Atlético Paranaense é um time muito pequeno, é um time fraco, tem aquele Felipão velho louco de técnico, esquece, né? O Flamengo, de fato, campeão de tudo. Isso é pra você ver, meu amigo flamenguista, que as coisas não são assim, né? Elas não são a nárnia que muitos de vocês vivem, tá? Bom, deixando o clubismo de lado e falando sério, vamos lá, vamos começar o vídeo agora sério, tá? Foi uma ótima rodada aí pra gente, hein, rapaziada? Uma ótima rodada, o Corinthians empatou, o Fluminense venceu, o Inter venceu aí o seu jogo também, o Flamengo empatou, ou seja, agora a gente tem um novo vice-líder, né? Você vê que toda hora o vice tá mudando, o que não pode mudar é o líder, né? Então, enquanto continua assim, tá show. O Inter é o segundo colocado, com oito pontos de distância do Palmeiras, né? Cara, olha só, restrições à parte que a gente teve com o Mano Menezes, é um bom trabalho do Mano Menezes, hein? Pegando esse Inter que poucos acreditavam, né? Um time, em grande maioria, formado aí, né? E preenchido por jogadores de base, bom trabalho do Mano Menezes, colocando esse Inter pra brigar no G4, sendo muito sincero, tá? Eu acho que o Inter não tem, não é um trabalho pra brigar até o fim pelo título. Eu, pelo menos, não acredito nisso, tá? Sendo muito sincero agora, sem brincadeira, sem clubismo, falando a real, eu não boto muita fé de que o Inter brigue até o final desse campeonato. Eu sempre falei aqui, cara, pra mim, o time que pode brigar com o Palmeiras até o fim, que tem elenco pra isso, né? Que vive uma boa fase, é o Flamengo, né? O Flamengo vinha de uma sequência muito boa, teve dois empates aí nas últimas rodadas, então acabou caindo, né? Até pelas escolhas do Dorival de colocar um time misto. Então acabou ficando um pouco pra trás aí nesse momento, a distância volta a ser grande, volta a ser de nove pontos, né? É bastante. Mas eu sempre achei que o Flamengo seria esse adversário. Ainda é, né? Acho que o Flamengo ainda é esse adversário. O Inter e Fluminense fazem um trabalho surpreendente e muito bom. Então são times que estão aí de parabéns, né? Treinadores que vêm fazendo um grande trabalho. Mas eu não sei se briga até o final mesmo, né? Eu ainda continuo apostando as minhas fichas de Palmeiras e Flamengo. Apesar de achar que se o Flamengo tropeçar na próxima rodada e o Palmeiras vencer, aí eu acho que o Flamengo também larga o campeonato de vez pra se preocupar com as decisões de Libertadores e de Copa do Brasil. E aí o caminho fica mais livre, né? Pro Palmeiras. Mas enfim, o fato é que o Internacional, segundo colocado, com oito pontos. Flamengo com nove é o terceiro. E o Fluminense... É, Flamengo e Fluminense, na verdade, né? O terceiro e quarto tem nove pontos de distância do Palmeiras. E o Corinthians aparece em quinto lugar, a distância de dez pontos. Então é uma rodada que foi muito interessante pra gente. Lembrando que o próximo jogo é dentro de casa de novo. É um clássico contra o Santos. Mas, cara, o Santos não vem fazendo um bom campeonato, né? Quer dizer, um campeonato aí de meio de tabela. Não dá, acho que muito, pra extrair do elenco que o Santos tem. Mas o Santos não vem de bons resultados, né? Teve aí uma derrota. Se eu não me engano, foi pro Ceará dentro de casa, né? Deixa eu consultar aqui pra não falar besteira no vídeo. Foi isso mesmo. Perdeu pro Ceará, mas na verdade não foi em casa. Foi fora de casa, né? Cara, é um jogo que o Palmeiras precisa vencer, né, cara? Mesmo se tratando de um clássico, né? O Santos não tá tão bem assim. Então eu acho que a gente consegue, né? Ou melhor, a gente tem que buscar essa vitória. Até porque, ó, a gente olha Flamengo e Fluminense se enfrentando também, né? Na próxima rodada. O Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo. Um empate seria perfeito. E o Internacional sai pra enfrentar o Atlético Goianiense. Um jogo, né? Um pouco mais tranquilo aí pro Inter. O Atlético Goianiense perdeu na rodada, né? Foi eliminado da Sul-Americana. Não vem bem, né? Trocou de treinador aí. Perdeu pro Curitiba nessa rodada. Enfim, é um ótimo desfecho aí pra rodada. E o Palmeiras segue firme, forte. E agora eu acho que a gente é... Aquela coisa que eu venho falando sempre, cara. É pontuar, velho. É pontuar. Não importa como. Seja jogando bem, seja jogando não tão bem assim. Pontuar é a palavra de ordem. O Abel disse, né? São 13 finais. Agora são 12. E final não se ganha. Aliás, final não se joga. Se ganha. É isso, rapaziada. Tamo junto. Ótimo restinho de domingo pra vocês. Espero que a semana de vocês seja muito boa. E tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.